Música Eu estou aqui com o Luiz Eduardo, que dentre muitas coisas, você sabe, é gerente de educação do RB Trans, está nessa ação aqui em parceria com o Grupo Star. Me fala um pouquinho. Exatamente, Jô. Nós estamos em parceria com o Grupo Star para fazer algumas blitz educativas neste mês de maio, encerrando este mês de maio, que é o mês do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para o trânsito, em levantamento dos dados de trânsito de acidentes que são elevadíssimos. Nós estamos fazendo ações como essas para que lembrem os condutores dos cuidados que eles devem ter na via, porque a gente está falando de vida e vida é o bem mais precioso que a gente pode ter. Então é uma blitz educativa? É uma blitz educativa, junto com a Honda e a Marra, a Suzuki, nós estamos fazendo essas ações, que é justamente para relembrar os condutores desses cuidados que ele deve ter na via. E aí o público está recebendo isso de uma forma muito positiva, porque ao invés de estarem sendo punidos e multados, eles estão sendo orientados e relembrando os cuidados que já tem na via, né? Como foi a ação do Grupo Star? Bom, em primeiro lugar, eu como motociclista tenho a obrigação de estar junto com meus pares, com meus amigos motociclistas e orientando naquilo que a gente já aprendeu no dia a dia, nas viagens, o que é a segurança de uma motocicleta. É um detalhe tão simples, um freio ABS, uma corta-pipa, uma orientação de um treinamento, isso faz com que você evite um acidente de você acabar tendo consequências graves. E hoje o grupo está junto com o RB Trans, patrocinando alguns brindes de surpresa para os motociclistas e estamos aqui mostrando para a população que motocicleta é segura, é segura, depende do piloto. O senhor já tem costume aí de pilotar pelas estradas, fazer viagens, sabe da importância de uma ação como essa? Sim, sim, já tenho alguns anos, já que tomei para mim essa opção de lazer, né? Como o meu amigo Oswaldo mesmo disse, um dia a gente estava saindo aqui para Iacusco e ele disse assim, eu tenho 27 anos que piloto moto, nunca sofri um acidente. porque ando com atenção, respeito ao próximo, respeito a minha máquina, porque o dia que eu perder o respeito pela minha motocicleta, eu posso causar um acidente ou eu posso sofrer um acidente. Tchau, tchau.